Depois da frustração, Deus tem uma grande realização pra mim, pra tua vida. Olha só o que é que Deus manda falar pra você aqui nesse exato momento. Deus manda dizer pra você que depois das lágrimas que você tem derramado, depois das tristezas que você tem vivido neste lugar, o Senhor tem preparado grandes alegrias pra te entregar. Eu sei que agora parece que você não vai voltar a sorrir. Eu sei que agora parece que nada fará sentido aí onde você está, não é verdade? Porém, Deus te trouxe até aqui pra dizer, confia, sou contigo, estou movendo, não te esqueci e vou alegrar o teu coração depois desta grande tristeza e frustração que você viveu onde você está. Você crê nessa palavra? Declara aí, eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra, queridos. Quantas vezes o nosso coração é completamente frustrado em algo. Que você tinha depositado tanta expectativa, tanta confiança, não é verdade? E a sensação que nós temos quando somos frustrados por algo ou por alguém é uma sensação de perda, não é verdade? Quando você é frustrado, decepcionado, traído, qual é a sensação que você tem de perda? Não é você perder algo muito importante ou alguém muito importante com as atitudes ou com aquilo que aconteceu. Não é dessa forma? Porém, Deus manda dizer pra você, aquieta aí o teu coração, aquieta aí a tua alma, porque, deixa eu te contar aqui uma coisa, perdeu quem desocupou o lugar, perdeu quem não soube ficar, perdeu quem não soube valorizar, perdeu quem não soube honrar, querido? Deixa eu te contar aqui uma coisa. Olha aqui, Deus manda dizer assim pra você, perdeu quem não reconheceu a qualidade de amigo que você é, a qualidade de amiga que você é, a qualidade pessoa que você é, você tá entendendo? Pois é, e quantas vezes a gente tá sentindo que nós estamos passando por uma grande perda quando, às vezes, algumas coisas na nossa vida é livramento. Você tá entendendo? Quantas vezes você diz, meu Deus, eu confiei em fulano, confiei em Beltrano, achei que era meu amigo, achei que era uma pessoa de confiança, e olha só o que fez comigo, depois fiquei sabendo, tá falando mal de mim, tá fechando a porta, puxando meu tapete, agindo contra a minha vida. Aí Deus manda dizer assim pro teu coração, não te preocupa não. Isso daí não foi perda na tua vida, foi livramento, foi Deus te mostrando. Ei, e deixa eu te contar aqui uma coisa, perde quem desocupa o lugar, perde quem não sabe valorizar, perde quem não honra. Deus manda dizer assim pra você, ele é contigo, e ele não vai deixar você ficar aí caído em frustração, não. Vem uma grande alegria pro teu coração. Deus trouxe alguém até aqui pra dizer, vou eu te dar uma grande alegria. Depois dessa tristeza, depois dessa frustração, depois de tudo isso que você passou, porque tem gente aqui que sabe muito bem, em outras situações, o que você já viveu. Tem gente aqui que sabe muito bem tudo aquilo que você tem enfrentado, tem suportado aí do outro lado, mas Deus manda dizer pra você, vai passar. Eu quero declarar. Ei, depois de uma grande frustração, um tempo de realização pra tua vida chegará. Eu quero profetizar sobre a tua vida aqui nesta hora. Depois de tantas coisas ruins que te aconteceram, você vai ver o Senhor te honrar. Entregar um grande desejo do teu coração na palma da tua mão. Te abençoar de uma forma tremenda, onde você vai olhar e vai dizer, Deus, só o Senhor pra me recompensar. Só o Senhor pra me alegrar. Só o Senhor pra me fazer sonhar novamente. Só o Senhor pra me fazer olhar adiante, pra frente. Deus manda dizer pra você nesta hora. Ele vai te alegrar. Vai ter realizações tremendas. Mas essa frustração, essa decepção, essa apunhalada pelas costas não vai te parar. Você tá entendendo? Não vai te parar. Deus é contigo. Aquieta aí a tua alma. Descansa o teu coração. Coisas grandes, coisas tremendas. O Senhor fará sim. E Ele vai mostrar que Ele é Deus. E que Ele está no controle da tua história. E que, ei, não adianta o inimigo se levantar porque não vai prevalecer. É, pode até usar pessoas pra tentar te frustrar, pra tentar te paralisar, te fragilizar. Mas sempre haverá Deus pra te renovar. Depois da lágrima, Deus sempre tem um sorriso pra nos entregar. Depois da dor, Deus sempre tem um alívio pra derramar sobre a nossa vida. Você tá entendendo? Depois de tantas situações adversas, Deus sempre tem algo pra fazer com que nós venhamos a nos regozijar. Deus é Pai e cuida de você. Tem alguém aqui que até perguntou, Deus, será que eu nasci só pra sofrer? Deus, será que eu nasci só pra estar dentro de situação como essa? Porque quando não é uma coisa, é outra. Quando não é um, é outro. Quando não é de um jeito, é de outro. Mas é sempre na mesma dor. É sempre no mesmo sofrimento. É sempre na mesma luta. É sempre na mesma forma. E Deus trouxe você até aqui pra dizer, aquieta aí o teu coração. Descansa a tua alma. Daqui a pouquinho, vou eu fazer grandes coisas na tua vida e através da tua vida. Depois da frustração, eu tenho pra você uma grande realização. Depois da tristeza, tenho uma grande alegria. Te prepara que um grande presente, uma grande surpresa vai chegar na palma da sua mão. Declaro e profetizo sobre você nesta hora. Declaro e profetizo sobre você agora. Grandes alegrias virão. Onde você vai olhar e vai entender. Valeu a pena. Onde você vai olhar e vai entender. Que Deus sempre teve o melhor pra tua vida. Não te inquieta. Depois dessa grande frustração que você viveu. Dessa grande decepção. Depois dessa situação adversa. Deus irá dar um jeitinho de alegrar o teu coração. Te fazer sorrir de novo. Deus manda falar que dias melhores virão pra tua vida. Você crê nisso? Declara. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Quando você declara, você dá legalidade. Pra essa palavra se cumprir na tua vida. Deus trouxe você até aqui. Pra falar pra você. Ei, dias melhores virão. Sou contigo. Mantenha a tua fé firme. Não desanima. Depois da frustração, vem uma grande realização. Diz o Senhor pra tua vida nesta hora. Você crê, toma posse, recebe e entende que Deus é Deus e fala contigo. Então, em nome do Senhor Jesus, confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos glorizados. Deixa eu orar juntamente com você. Coloca o teu pedido. Coloca a tua petição. Coloca o teu pedido de oração. Que eu quero apresentar a tua vida ao Senhor neste exato momento. Amém? Deixa eu clamar com você agora. Em nome de Jesus. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai. Estamos aqui na tua presença. Pra te adorar, exaltar, bem dizer. Enaltecer teu santo nome. Deus, obrigada. Obrigada pelo teu mover. Obrigada pelo teu cuidado. Obrigada pelo teu agir. Deus, quero agradecer. Porque algumas coisas, Pai, aconteceram. Mas aconteceram, Deus, pra que outras coisas melhores possam se realizar. Obrigada, Deus, por cuidar de nós nos detalhes. Até aquilo que nós não conseguimos compreender agora. Nós sabemos que há propósitos teus. E nós queremos viver cada um deles na face da terra. Pai, eu quero declarar e profetizar que depois desta frustração que esta pessoa viveu, virá uma grande realização, uma grande alegria pro coração. Declaro e profetizo sobre você nesta hora. Deus é contigo e te dará vitória. Você quer tomar posse, recebe, confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos glórias a Deus. Olha só. Beijo grande no coração. Marca três pessoas aí nos comentários pra ouvir essa mensagem de Deus com você aqui hoje. Que o Senhor te abençoe muito. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.